E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo? Olha só, hoje eu estou aqui para a gente fazer a demonstração das configurações, certo? Teve um inscrito no canal, vou deixar aí embaixo. Ele pediu para a gente fazer a demonstração do controle e das configurações. Vou abrir aqui, né? Já tem vídeo no canal desse drone. Esse aqui é o Cima X30 do meu cunhado. Então, vou deixar assim. Já mostrei para vocês várias coisas desse drone e o inscrito pediu, não me recordo o nome dele, mas vou deixar aqui embaixo, certo? Se eu lembrar o nome dele eu falo para vocês. O inscrito pediu para demonstrar o controle, né? Então, como é que funciona esse controle? Esse controle é bem simples, né? Eu vou puxar vocês para a próxima aqui para eu mostrar melhor. Olha só pessoal, esse controle é bem simples. O que é que ele tem aqui? O botão de liga, pressiona, solta, ele liga, pressiona, solta, ele desliga. Esse trim é o trim é o trim de altura. Então, o que é que ele faz? Ele sobe para cima, para baixo, ele desce. E aqui ele gira no seu próprio eixo, certo? Aqui ele vai para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, né? Aqui no canto tem três botões. Quais são esses três botões? Esse primeiro aqui é a decolagem, né? Você aperta e ele faz a decolagem do chão. Esse segundo aqui é o botão de localização de horizonte. Quando você clica nele, se você colocar para frente, ele vai sempre para frente. E quando você clica nele novamente, se você botar para frente, se a frente do drone estiver para a esquerda, para a direita ou para a parte de trás, né? Quando você colocar para frente, ele vai sempre para o lado que a frente do drone entrará, certo? Esse outro aqui é o botão de home point. O que é home point? Return to home. Você clicou, aonde o drone estiver, ele retorna até o ponto de origem onde ele decolou, tá bom? Ele tem aqui, ó, uma molinha para você encaixar o celular. Vou pegar um celular aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal. Essa molinha para encaixar. Olha como é que fica. Certo? Vocês estão me vendo aí na telinha, né? Está até sujo. E aqui, na parte de trás, a gente tem quatro botões, certo? Esses dois e esses dois. Esse botão é para botar para gravar. Olha só. Clicou, ele inicia a gravação. Esse clicou, tira foto. E esse aqui é um ajuste... Ajuste... Bom dia, pessoal! Olha o Galo falando aí com vocês. Esse aqui é o ajuste de gimbal, né? Vou mostrar aqui no drone, mas o gimbal vai para baixo. Aqui, ó. Como vai para cima. Vou pegar o drone só para mostrar para vocês, ó. Isso aqui é a câmera. Então, quando você clica para ajustar, aí ela faz isso, ó. Ela desce ou ela sobe, tá bom? Vou mostrar também algumas funcionalidades do aplicativo, né? Sim, aqui, ó. É a antena. Tem que deixar sempre isso levantado. Se vocês olharem aqui, ó. Não sei se vai dar para focar, mas deixa eu ver se foca. Opa! Aqui, focou, tá vendo? Olha o sinalzinho do Wi-Fi aqui, ó. Isso aqui é a antena. Então, toda vez que vocês for voar, vocês têm que estar com ele levantado. Na direção do drone. Só baixar aqui. Na direção do drone. Então, se o drone está para a direita, para cá. Se o drone está para a esquerda, para cá. Se está para cima, se está para as suas costas, você tem que virar ao contrário. Para você sempre voar com a antena na direção do drone. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vou instalar o aplicativo nesse outro aparelho para mostrar para vocês. Só um minuto. Olha só, pessoal. O meu inscrito, Thiago Nabe 2085, colocou assim. Olá, amigo. Traz um vídeo explicando as funções do controle em vídeo. Acho que ele quis dizer, né? Comprei um igual e não tem conteúdo na internet. Então, vou mostrar para vocês. Realmente, quando meu cunhado também comprou, não tinha conteúdo a respeito desse drone, né? Eu que ensinei algumas coisas para ele. Algumas coisas básicas. A gente pesquisou aqui alguma coisa. O conteúdo que tem é em inglês, né? Então, a gente usou o tradutor do YouTube mesmo para fazer algumas pesquisas. E vamos lá. Olha só. Isso aqui é o manual, né? E no manual, ele vem dizendo as funções, em inglês, para que serve cada controle. Como trocar a hélice, né? Acho que pouca gente lê manual. Como fazer a conexão do chip SIM. Acho que vocês não estavam vendo. Conexão do chip SIM. E aí, é bem básico, ó. Como trocar a bateria, como botar a bateria para carregar, como retirar a bateria. E aqui está algumas funções do controle, ó. A parte de abertura, né? Como abrir, como fechar. Deixa eu ver se está pegando bem para vocês. A parte do carregamento. A parte de liga e desliga e do voo, né? Para cima e para baixo, as setinhas, né? Como ligar o drone, né? Aqui ele vem dizendo, ó. Pressiona o switch. O switch é o botão. E aqui tem mais algumas coisas. A parte de calibração, né? Você clica no GPS, ó. Aí você gira para a direita. Até ele parar de piscar. E depois você gira com o drone de cabeça para baixo. Com a câmera apontada para baixo. Isso aqui é a calibração do GPS, né? Após isso, ele mostra aqui também, ó. Subir. Ó. Rotacionar para os dois lados, né? Ele tem algumas explicações básicas. Mas todo manual é em inglês, certo? Não tem manual em português. Tá bom? Aqui ele mostra, ó. A questão da lateral, ó. Subir, descer. Que é para fazer o pouso automático, né? E a decolagem automática. A parte do GPS, né? E tem algumas funções aqui, ó. Se você fizer assim, na frente da câmera. Só que você tem que ativar no aplicativo. Ou você fizer assim, parar. Acho que a câmera está muito perto. Está ficando muito próximo da minha mão. Mas é só para vocês terem uma noção, certo? Botão de Home Point, ó. E caso ele perca sinal, ó. Não sinal. Ele volta para o Home Point também. Tá bom? E aqui é algumas partes do aplicativo, né? Bateria fraca, ele volta também. Aqui em cima. Então, vamos lá. Eu vou tentar baixar o aplicativo aqui. Ele vem aqui, ó. Com três códigos QR. Para você baixar. E vem na caixa também. Na caixa também tem. Vou mostrar para vocês, viu? Só um minuto. Ó, pessoal. Por trás da caixa, ele diz o nome do aplicativo. Simar. E tem... Simar. E tem os códigos QR. Então, eu posso fazer a leitura aqui mesmo. Vou pegar o celular aqui. Botar em modo scanner. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Modo scanner, ó. Eu vou vir aqui. E vou escanear o aplicativo. Como está próximo demais, eu acho que eu não vou conseguir enquadrar. Opa. Ok. Escaneou. Ele já me manda direto para o site. Chegando aqui, clico em web. O aplicativo é esse. Baixar. Colocar aqui do lado, enquanto está baixando. Vou mostrar outra coisa para vocês. Para ligar o drone, é bem simples, né? Vocês sabem que tem que abrir aqui, ó. Acho que a câmera está muito próxima. Mas, eu já mostrei isso em outro vídeo. E o que é que você vai fazer? Você vai clicar. Acho que a bateria está... Opa. Agora foi. Você clica, pressiona e solta. Aí ele liga. Ó. Ele está pedindo calibração. Tá vendo? Fica piscando assim, quando ele está pedindo para calibrar. Mas, eu liguei ele, só para mostrar a vocês. Vou botar ele aqui no canto. Mostrar a vocês a parte do controle. Ó. Botei ele normal. Ele já está piscando. Essa parte agora, olha só. Ele está pedindo para conectar o controle. Então, o que é que a gente faz? A gente liga o controle. Vou ligar aqui. E eu boto o trim para cima e para baixo. Pronto. Parou de piscar o LED. E o drone também parou de piscar. Aqui está pronto para voar. Certo? Aí, nesse caso agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos conectar o telefone aqui. Vou ligar aqui a tela. Vou botar o drone aqui de lado. Fica melhor para vocês. Abriu o aplicativo. Ele já instalou. Pergunta se precisa de GPS. Vai precisar da autorização, liberação. Sim. Certo? Vamos lá. O aplicativo. Ele dá as configurações básicas. Você tem que aceitar. Permitir. Permitir armazenar no celular. Permitir gravação de áudio. Tudo isso você tem que aceitar. Senão, ele não funciona legal. E aí, ele já vem para cá. O que é que ele faz aqui? Ele mostra um drone. Da cima também. E ele tem algumas opções aqui para você ver. Ó, e álbum. Então, você vem aqui. Próximo. Vai pedir para conectar no Wi-Fi. O drone. Vou fazer assim para mostrar a vocês. O drone, ele já deve estar emitindo um sinal. Ó. Ele está emitindo esse sinal. Que é o X30-4K. Já me conectei. Ele vai dar conectado sem acesso à internet. E ele é 5G já. Certo? O celular está pedindo para mim trocar a rede Wi-Fi. Porque essa não tem internet. Eu vou colocar manter. Que eu quero ficar conectado ao drone. Então, quando eu venho aqui, ó. Venho para cá. Ele vai pedir a parte de calibração. Tá vendo? Aí, aqui eu faria o procedimento. Eu clicaria aqui. Ele vai me mostrar, ó. O que é que eu preciso fazer. Ó. Aí, ele vem para calibração. Eu venho para cá. Ele pede para eu rotacionar o drone. Vou mostrar só o drone aqui. Ele pede para eu rotacionar. Nesse sentido, ó. Vou rotacionar ele aqui em cima. Para não mexer na câmera. Certo? Ok. Após rotacionar. Ele pediu para colocar o drone com a câmera virada para baixo. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. É assim que vocês têm que colocar. E rotacionar assim, ó. Até ele parar de piscar. Olha só. Rotacionei três vezes. Ele parou de piscar. Então, o drone está calibrado. E pronto para voar. Vamos voltar aqui para... Vamos voltar aqui para a tela. Acho que eu bati aí. Então, olha só. Ele já me deu a câmera. Eu consigo dar um zoom aqui. Pelo que ele está me mostrando. Trazer essa câmera para cá. Para me pegar. Olha só. Tem ele aqui de lado. Olha só, pessoal. Mostrando para vocês aqui, ó. Certo? Ó. O celular que eu estou gravando. É por isso que está próximo. Porque a minha bancada é pequena. O celular que eu estou gravando. A mesinha. O computador. As telas ali onde a gente faz as configurações. Onde faz as edições de vídeo. Certo? Mostrando tudo isso para vocês. Então, eu vou botar ele aqui no cantinho. Para eu continuar mostrando. Então, aqui ele é bem simples. Olha só. Ele tem várias funções. Tem essa função. Que num drone mais moderno você consegue. Opa. Até funcionou. Então, o aplicativo atualizou. Eu acho que vocês lembram. Que esse drone está com problema em algumas hélices. Então, ó. Ele ligou. Vou desligar aqui para vocês, ó. Puxar para baixo. Ó. Desligou. Bacana. Foi até legal. Até me assustei na hora. Mas vamos lá. Vou continuar mostrando aqui para vocês. Então, eu vou tentar não fazer isso. Então, aqui. Quando a gente clica aqui, ó. Nesse cantinho. Ó. Clicou aqui. Ele dá o controle. Então, se... Drone para frente, para trás. Para um lado, para o outro. Então, você não precisa também do controle. Você consegue direcionar o drone apenas com o aparelho telefônico já. Na versão anterior do aplicativo não funcionava. Meu cunhado vai até gostar de ver essa parte. Porque a gente tentou e não funcionou. Então, agora dá para controlar o drone só com o celular. Fica mais prático. Aqui. Ele tem algumas informações. Olha só. Ver se eu consigo focar para vocês. Ó. Ele está mostrando aqui. Ele está mostrando aqui GPS. Vou voltar. Está mostrando GPS. Não tem nenhum GPS, ó. Porque eu estou dentro de casa. Bateria. Está dando dois pontinhos de bateria. A questão de longitude e altura. Aqui, ó. Vertical, horizontal. A distância que está. Ele não está mostrando porque não tem... O drone está desligado. O Wi-Fi está sinal alto. Esse aqui, ele diminui a tela, ó. Para ficar mais fácil, ele tira todas aquelas informações. Aí você clica em fechar aqui, ó. Clica em fechar. Ele volta. Certo? Esse 50% é a respeito do controle. O controle está com 50% de bateria. Aqui você muda a função para filmar. Aqui agora está em modo filmagem. E aqui está em modo câmera. Certo? Essa parte é o Gimbal. Ó. Gimbal para cima. Está vendo? Ele está girando. Ó. E Gimbal para baixo. É aquela mesma função daqui do botão. Ó. Para baixo. Para cima. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para gravar assim. Olha só. Está vendo? Ele vai descendo. Acho que não está dando foco por conta da lente. Mas ele está descendo. Se vocês olharem no celular. Ele está descendo lá. Está vendo lá, pessoal? Ó. Então, essa aqui é a mesma função. Ele sobe. Ó. Tem que segurar. Ah. Agora eu entendi. Legal. Vou voltar para cá para ficar melhor para vocês. Então, se eu segurar e manter, ele desce a câmera. Olha a câmera descendo. E se eu segurar e subir, ele sobe a câmera. Certo? Essa função travar é a parte para ligar ele. Olha só. O drone ligou. E se eu apertar aqui de novo, ele desliga. Certo? Olha aqui. O drone desligou novamente. Aqui, ele me mostra o mapa. Né? Se eu tivesse conectado no 3G, ele estava me mostrando o mapa bonitinho. Bem direitinho aqui. Só que eu estou sem chip nesse aparelho. Se vocês verem aqui, ó. Não tem chip. Certo? Aí, aqui tem algumas funções. Vou mostrar para vocês. Essa função aqui, que é a função de retorno. Ele só vai retornar. Ele está me dando um alerta ali que não está funcionando. Porque o GPS não está conectado. Não está conectando o GPS. Então, ele só funcionava se o GPS estivesse funcionando. E aqui, é para ele retornar para o ponto de origem. Tem essa configuração. Que foi aquela que eu mostrei para vocês. Quando tiver 3 pessoas. Quando você der a mão. E quando você marca um percurso para ele. O GPS não está funcionando. O drone não está no ar. Essas 3 funções aqui, ó. Nesse canto. Só funciona se o drone estiver no ar. Certo? E estiver com 15 metros de altura. Aí, aqui ele faz o que? Aqui é a questão da foto. Ele vai pedir para mim clicar no switch, ó. Aí, eu vou ter que selecionar aqui as 3 pessoas. Nesse caso. Como o drone não está voando. Talvez ele não vá funcionar. Mas aí. Ó. Pronto. Ele me marcou. Está vendo? Então, o correto é. Para o lado que eu for. O drone. Fazer o reconhecimento. Esse aqui da mãozinha. É a mesma coisa. Eu vou ter que dar a mão na frente do drone. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ele reconheceu a minha mão. Está vendo? E aí. Ele começa. A seguir. Ó. A mão. É porque eu estou dentro de casa. E ele não vai. Ele não vai ter. 100% de aproveitamento. Da câmera aqui. A terceira função. É com GPS. Ele me dá. Para fazer. O mapeamento. Do meu local. Um exemplo. Eu estou em um local. Que. Eu quero que o drone me siga. Então, eu clico aqui. Ele tem que estar. No ar. Automaticamente. Ele tem que estar voando. E tem que estar. Numa altura. De. Pelo menos. 15 metros. Aí você clica aqui. Seleciona. Ok. E ele vai fazer. A. Vai seguir, né. Ele vai fazer. O seguimento. Do aparelho telefônico. Esse aqui. É o mapeamento. O que é o mapeamento? Quando você clica. Ele vai dar o local. No. Em voo. Aí você vai fazer. O desenho. Que você quer que o drone percorra. Ó. Olha só ele aí. Tá vendo? O dronezinho percorrendo. Mostrando como é que ele vai fazer. Então aqui você pode fazer qualquer coisa. Um círculo. Ó. O drone vai sair desse ponto. Até chegar no final. E a parte de baixo. É a mesma coisa. Só que a parte de baixo. É por pontos. Você quer que ele passe. Toda a rua. Então você vai. Quando você clicar. Ele vai aparecer o mapa assim. Você vai clicar. Eu quero que venha nessa rua. Quero que venha nessa rua. Nessa rua. Nessa rua. Venha pra essa. E aí o drone vai fazer. Todo esse percurso. Tá bom pessoal? Acho que eu mostrei algumas coisas. Esse botão. É o botão de botar pra gravar. Aqui ó. Você clicou. Ele bota pra gravar. Se tiver em foto. Ó. Já apareceu ali em cima. A gravaçãozinha. Tá vendo? Se tiver em foto. No caso aqui. Tá em vídeo agora. Quando eu clicar aqui. Ele começa a gravar um pequeno vídeo. Ó. Ó o time rolando aqui. E ele tá gravando um vídeo. Certo? Vou voltar aqui. Parar a gravação. Aí ele mostra. Ali em cima. Aqui. Vamos lá. Aqui é a câmera. Que tá. Que é essa daqui ó. Mostrando pra vocês. E o drone tem uma câmera embaixo. Que é a câmera de home point. Quando eu clico aqui ó. Ele muda a câmera. Olha só. Ele mudou. Então o que é que ele fez? Ele foi pra câmera de baixo. Olha a câmera de baixo aqui. Ó. Certo? Essa câmera é a câmera que ele usa pra posicionamento. Eu vou mostrar pra vocês aqui ó. Essa camerazinha ó. Tá vendo ela aí ó. Ó. Vou tentar botar o controle próximo. Ó. Tá aparecendo o celular que tá sendo gravado. Então quando eu mudo aqui. Essa função. Ele muda as câmeras. Ajeitar vocês aqui. Que eu bati com o drone. Aqui ao lado. Tem algumas configurações. Que é a altura. Olha. A altura máxima. Que ele vem por padrão. 30 metros. E a distância máxima. 30 metros. Mas você consegue colocar. A altura máxima 100 metros. E distância máxima 350. Vocês viram aqui de lado né. Deixa eu. Voltar aqui. Tá vendo ó. De 30 a 100. É a altura máxima que ele vai. E de 30 a 350. Porque como ele é via Wi-Fi. 350 é um limite. Pra ele não perder sinal. Aqui. Fica os arquivos. Né. Ó. Vídeos. E aqui do lado as fotos. Essa foto. Fica a foto que eu tirei. Com ele. Né. Voltar aqui. Ele volta. Ele sai do aplicativo. Deixa eu. Abri o aplicativo aqui de novo. Venho cá. Não vou calibrar. Não vou calibrar. Porque o drone já está calibrado. Vou só colocar Start. E aí. Já está aqui funcionando. Pessoal. Eu acho que eu passei tudo. Né. Se faltou alguma informação. Me desculpe. Talvez eu não lembrei na hora. Tá bom. Deixa eu. Virar vocês pra mim aqui. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que esclarecei tudo. A gente está vendo. Se consegue. Como eu já mostrei pra vocês. A gente está vendo. Se consegue. Trocar. Os motores. Desse drone. Que é pra. Ele voltar a funcionar. Né. A gente está fazendo a cotação. Batei sem querer. A gente está fazendo a cotação. Pra ver. Porque. O Aliexpress. Como vocês sabem. Agora está taxando. E não é uma taxação barata. É um pouco alto. Né. Mas. Fica a dica. Né. Eu agradeço. Deixa eu. Eu acho que eu estou com. Só um minuto. Agradeço ao Tiago. Por ter pedido. Eu acho que. Eu expliquei. O que dava pra explicar. Né. Algumas coisas aqui. Como eu mostrei. O drone tem que estar voando. Outras. Dá pra fazer com ele no chão. Né. Mas aí. Acho que mostrei muita coisa. Que ele queria aprender. E saber. E Tiago. Se faltou alguma coisa. Você deixa aí o comentário. Embaixo. Não só o Tiago. Como qualquer um de vocês. Deixa o comentário embaixo. Que eu vou. Fazer o vídeo novamente. Explicando melhor. Mostrando todas as funções. E quem sabe. A gente não já está com o drone. No ar. Tá bom. Pessoal. Curta. Compartilha. Comenta. Não deixa de se inscrever. Manda pra família. Um abraço. Um abraço a todos. E valeu. Música Se inscreva no canal.